Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Queria, antes de mais nada, agradecer a cada um de vocês. Somos hoje mais de 61 mil inscritos aqui no canal. Vamos rumo aos 100 mil até o final de 2019. Então, se você não é inscrito ainda, dá aquela força aqui embaixo, não custa nada, é de graça e me ajuda bastante, tá bom? Trago para vocês hoje essa máquina, lançamento da Xiaomi modelo Mi 9T, versão global. Links para vocês poderem comprar vão estar aqui embaixo, tem cupons dele na Gervita, na Banggood, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também, lógico, o link e as instruções para participar da rifa do sorteio desse smartphone. Essa versão aqui é a Black, Carbon Black, né? Que é aquela traseira com fibra de carbono, a gente já vai abrir. E também com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. A caixa dele toda pretinha, basicona, somente aqui Mi 9T de um lado e do outro. Enquanto a gente abre aqui a embalagem, eu vou explicar para vocês mais uma vez, tá gente? Eu já expliquei no vídeo do Redmi K20 Pro, a diferença do K20 Pro, do Mi 9T. Vou explicar de novo para vocês, tá? Essa versão aqui, Mi 9T, é igual, exatamente igual ao Redmi K20. Mesmas especificações, porém, essa daqui é a versão global, com as frequências todas, as bandas todas e multidiomas também. Já o Mi 9T Pro, que vai lançar essa semana ainda, é a mesma versão do Redmi K20 Pro, que é esse aqui que está em minhas mãos, ó. O Redmi K20 Pro, o Mi 9T Pro, é exatamente igual a esse aqui, tá? Porém, é a versão global. A diferença é que o Mi 9T é vendido para o mundo todo, né? O Mi 9T Pro vai ser vendido para o mundo todo também. E o Redmi K20 e o K20 Pro, somente o idioma inglês e chinês, é para o mercado chinês. E temos ainda o Pocophone F2 e o Pocophone F2 Pro, que são vendidos somente na Índia, tá gente? Porém, é exatamente igual ao Redmi K20, Mi 9T e Pocophone F2, são iguais. Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro e Pocophone F2 Pro, são exatamente iguais também, só para regiões diferentes, tá bom? Vamos lá, então, abrir aqui e vamos ver o que tem aqui dentro da caixinha dele. Aqui de cara nós temos já a case, que é a mesma case que veio também no Redmi K20 Pro. É uma case bonita, tá vendo? De boa qualidade, um material rígido, não é aquela case molenga, né? Tem muito estilo padrão da case do Xiaomi Mi Mix, normalmente vem a case nesse material aqui. Fica bem bonito. Aqui nós temos o manual, tá? Todo em inglês também, e o certificado de garantia. Aqui a chavinha ejetora, lembrando que ele não tem expansão de memória, tá? Essa versão é de 128, ele não aceita cartão de memória, nem ele, nem o K20 Pro, nem o K20, nem o Pocophone, nenhum aceita expansão de memória, tá bom? Então, ele só tem as versões 6.64 e 6.128, então escolha a versão correta para você não ter problema de armazenamento depois. Aqui está o aparelho, vou botar ele de lado aqui, vamos ver o que mais temos na caixinha. Aqui o cabo USB tipo C, padrão que a gente já conhece. Aqui o carregador turbo é um fast charger de 18 watts de potência, tá? Aqui o padrão de tomada que é utilizado no Brasil, versão global. E o que temos na caixinha é somente isso, tá? Não vem nenhum tipo de adaptador, não vem fone de ouvido. E vamos agora dar uma olhada aqui no aparelho. Aqui na frente ele já traz as informações para a gente, ó. Câmera de 48 megapixels com inteligência artificial e uma câmera frontal de 20 megapixels pop-up. Tela de 6.39 polegadas AMOLED Full HD Plus, tem uma resolução de 403 ppi, essa tela é uma tela muito boa. Desbloqueio de digital direto na tela, 4.000 mAh de bateria com carregador de 18 watts, fast charger. E Qualcomm Snapdragon 730, é um novo processador da Qualcomm. Vou fazer o teste de Antutu para vocês, ele deve bater uma média de 220, 215 mil pontos. Vamos puxar aqui esse lacre, olha o somzinho que todo mundo gosta. E vamos ligar ele aqui. Enquanto a gente iniciar o aparelho, vamos dar uma olhada nele aqui atrás. Aqui o que eu falei para vocês, ó. Dual Nano SIM, ele não tem expansão de memória, tá? Aqui a gente já pode ver essa traseira dele, que parece ter um fundo, né? De fibra de carbono, vocês conseguem ver aí? Acho que dá sim, né? Dá agora sim, nesse ângulo ficou legal. Aqui embaixo é o logo da Xiaomi. Aqui em cima, triple câmera com o flash Dual Tone. Tá vendo? Ele já bota ali, ó. 48 megapixels com inteligência artificial. Além dessa câmera de 48 megapixels, sensor Sony IMX582, tá? Não é o 586, é 582. Rodrigo, qual vai ser a diferença desse sensor para o outro? Cara, não sei. A gente precisa fazer uns testes aí. A segunda câmera de 8 megapixels para telephoto. E a terceira câmera, 13 megapixels para fazer fotos ultra-wide, com abertura de 125 graus. E como eu falei para vocês, a câmera frontal de 20 megapixels, que eu já vou abrir, para vocês poderem desfrutar junto comigo aqui dela. Aqui agora eu vou dar uma configurada no smartphone, tá? Como eu falei para vocês, a versão global, todos os idiomas, todos os idiomas, português, Brasil, ok? Tudo certinho. Escolha essa região. Vamos botar aqui Brasil. Cadê Brasil? Brasil. Bora, Brasil. Então, vou configurar ele aqui e já volto. Rapidão, tá, gente? Bom, pessoal, está aqui já o smartphone configurado. Antes de mais nada, queria já dar os parabéns para a Xiaomi. A gente tem que reconhecer, graças a Deus, até que, enfim, as notificações aparecendo aqui em cima. Eu gosto demais disso, cara. Eu uso muito. Para mim é essencial. Eu vinha sempre criticando, criticando, criticando. E agora, nessa versão da MIUI que veio aqui, que já é a 10.3.5, né? É isso? 10.3.5. Isso. Versão global. Android Pie. Android 9. Já veio com essa função habilitada aqui, tá? Vamos testar aqui o desbloqueio. Você passa o dedo e ele já acende a luz. Olha, desbloqueio de digital na tela. Ó, mais uma vez. É rápido, tá? Desbloqueio facial agora. Vamos ver a câmera pop-up. Vai abrir aqui a câmera, hein? Vamos lá. Acende a luzinha e tem o barulhinho também. Bem, eu acho, eu já mexi aqui e não encontrei. Eu acho que não dá para tirar essa luzinha e esse somzinho da câmera quando ela levanta, tá? Vou ver depois com mais calma. Enquanto eu estou rodando aqui o teste de Antutu nele, vamos dar uma olhada aqui e fazer as primeiras impressões. A começar, essa tela é uma tela muito bonita, uma tela com aproveitamento muito bom. A frente toda do smartphone é só tela, isso eu acho muito show. Aqui em cima a gente tem somente o alto-falante para chamadas, bem discreto, bem fininho. Ele não tem nenhuma película aplicada, tá? A tela dele, né? Tem aquelas bordas arredondadas, 2.5D. Acho que vocês podem ver aí melhor, né? Aqui embaixo, saída de som, microfone, carregamento de transferência de dados USB tipo C, gavetinha, dual SIM card, dual 4G, tá? Nessa lateral tem o botão power, volume mais e menos. Esse botão power vermelho dá todo um charme aqui para o aparelho, né? Fica bem bonito, ele combina com a traseira, com a borda vermelha da câmera, tá vendo? Os dois vermelhinhos aqui, fica show. Essa traseira em fibra de carbono também está muito bonita. Muito bonita. Aqui em cima, microfone, redutor de ruídos, entrada P2 para fone de ouvido, muito bom. E a câmera pop-up de 20 megapixels, câmera frontal. Essa outra lateral aqui é lisinha, não tem nada, tá? O smartphone é todo em vidro, ok? Ele tem essas bordas aqui arredondadas em metal, aqui nas laterais. E atrás é vidro Gorilla Glass 5 e aqui na frente também. Ele tem aqui o mesmo tamanho do Redmi K20 Pro, que é o Mi 9T Pro que vai lançar essa semana, tá? Mesmo tamanho, mesmo peso, mesma medida, tudo igual, tá, gente? Mas vamos lá, vou abrir de novo aqui a câmera para vocês, hein? Câmera pop-up. Vamos lá, grande angular, ok. Abriu aqui a câmera traseira, câmera frontal agora. Ele dá um charmezinho, né? É até legalzinho, mas como eu falei no Redmi K20, deve enjoar depois com o tempo, né? Beleza. Aqui, pessoal, ele tem zoom de 2x, zoom ótico de 2x e zoom híbrido de até 10x, tá? E aqui tem a grande angular também, ó. 1x e aqui, grande angular 0.6x. Aqui, câmera de 48 megapixels, você consegue selecionar direto. Modo retrato. Panorama noturna. Modo Pro para você ajustar manualmente. Câmera lenta, isso é legal também, 960 fps. Um vídeo curto aqui, que você faz também conseguindo aplicar o zoom de 2x ou no modo Wide Angle também. Vou começar mostrando as fotos para vocês aqui agora. Vamos por essa primeira. Essa foto aqui é a foto normal, com resolução, desculpa, com zoom de 1x, tá? Tá vendo aqui, a gente consegue chamar. Ele tem um limite ali, mas não perde qualidade, certo? Aqui, a segunda foto é com o zoom de 2x aplicado, tá? Também não perde qualidade, ó. Uma foto muito boa, feita. E aqui, no modo Wide, Wide Angle, tá vendo? Ele tem uma abertura bem maior. E também, chamando aqui, ele não perde qualidade. O aproveitamento de tela dele é muito bom, cara. Aqui, com o zoom de 10x, tá, gente? O zoom híbrido aplicado. Consegue chamar ele aqui também, ó. Ele granula um pouquinho, mas... É uma qualidade muito boa também, para o zoom de 10x. Aqui, agora, a câmera frontal. De 20 megapixels. Gostei muito da câmera frontal, gente. Muito. Tem uma riqueza de detalhes muito boa, tá vendo? Ele pega os detalhes todos aqui. Eu tirei, né? Desativei o embelezamento. Ele pega bastante detalhes aqui. E aqui, uma foto com o fundo desfocado. Recorte perfeito. 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 E aqui, você ainda consegue regular, consegue ajustar o nível de desfoque do fundo. Se você quer muito, se você quer pouco, tá vendo? Isso é muito legal também, cara. Isso é muito legal. E aqui, iluminação também. Se quiser botar uma iluminação diferente na foto, ó lá. Se quiser dar uma brincada aqui, você consegue, tá? Essa daqui é uma foto que eu fiz aqui da minha mesa. Uma foto normal, tá? Sem colocar desfoque nem nada. Mas ele já automaticamente desfoca. Mas olha a qualidade da foto, cara. A riqueza de detalhes disso. Essa daqui foi com o fundo desfocado, tá? Vamos ver aqui os detalhes dela. Vamos ver o recorte. Tá bacana. Aqui a gente consegue regular também o desfoque da foto. Tá vendo? Com o fundo todo desfocado. E agora sem desfoque nenhum. Vamos botar no máximo aqui pra gente ver. Ele salvou. Olha lá. Mas o recorte dele ficou legal, hein, gente? Ó. Recortou a plantinha toda aqui. Perfeito. Perfeito. Muito bom. E aqui a câmera de 48 megapixels. Olha como é que a gente consegue chamar muito mais no zoom. Abrir mais a imagem, né? Sem perder qualidade. Olha isso. Olha a riqueza de detalhes que a gente consegue abrir com essa câmera de 48 megapixels. sem perder qualidade, hein, gente? Que é o importante, é o principal aí. Sem perder qualidade. Muito show. Muito show. Top. Testar aqui agora o som pra vocês. Vamos abrir o YouTube. Ok. Ele não tem som estéreo, mas é um som de muito boa qualidade, tá? Só sai aqui por baixo, tá? Aqui em cima nada. Você tem a tela toda tomada de imagem realmente do vídeo. Isso dá uma experiência muito boa de uso, né? Tá bem legal, tá bem legal. Tá vendo? Ele tem aqui gravador de tela nativo, gravador de voz, rádio FM também. Isso é bem legal. Smartphone completinho, tá? Deixa eu botar a case aqui pra gente ver com a case como é que ele fica. Tá vendo? O encaixe dela é tranquilo. É uma case fina, não fica aquele trambolhão, né? Aqui ela protege realmente a lente, tá? A case ela é mais alta do que a lente da câmera. Então, faz a função que é proteger realmente a lente. E aqui em cima também ela protege a tela. Ó, aqui só tá pegando na case, nas bordas da case, tá? Bem discreta, bem elegante, bem bonita. Achei legal. Esconde, né? O fundo de fibra de carbono do aparelho, que é também muito bonita. Mas pra proteger o aparelho tá valendo. Foi isso então, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o unboxing do Xiaomi Mi 9T, versão global, lançamento. Mais um exclusivo aqui pro canal. Me sigam aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Grupo de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp. Tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Link também pra vocês participarem da rifa dele. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Muito obrigado aí, pessoal, pela força. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha pra que todo mundo tenha acesso. E tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!